A advogada vítima de assalto denuncia a onda de violência no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul. Ela tinha acabado de deixar a criança na escola quando foi abordada na calçada de um edifício por um ladrão que passava de bicicleta. Veja aí. O assalto foi rápido. Veja que este homem de bicicleta para ao lado de uma calçada da rua Francisco da Cunha, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ele aborda uma mulher que passava pelo local segurando um guarda-chuva. O criminoso faz menção de estar armado. Manda a vítima entregar o celular. Logo em seguida, ele foge em direção à rua Dona Bem-Vinda de Farias. A vítima disse que foi surpreendida pelo bandido enquanto voltava da escola da filha. Eu consegui vê-lo antes pelas imagens que ele vinha na contramão dessa rua, daqui no sentido oposto da Francisco da Cunha, eu vinha do outro lado. E nós, infelizmente, nos cruzamos e ele percebeu ali uma oportunidade para levar o meu celular que estava no bolso. Ameaçou atirar. Ele disse que iria atirar se eu não entregasse o telefone. Iria atirar se eu não voltasse pelo caminho por onde ele havia me passado o comando, que ele ainda mandou eu voltar de onde eu estava vindo. Mesmo o meu sentido sendo outro, ele disse volte para o outro lado, provavelmente para eu não ver para que lado ele seria a fuga dele. Mas, assim, é uma situação lamentável. Eu fiquei muito assustada, né? Muito nervosa. Depois do crime, a mulher rastreou o aparelho através de um computador. Eu vi que a ação do bandido tinha sido muito rápida. Por quê? Pouco tempo depois, esse aparelho já estava na Dantas Barreto. E depois, mas um pouco tempo depois, ele estava no endereço lá no Cordeiro. E eu pedi para que... eu comuniquei à polícia, a polícia ainda tentou ir atrás, mas, infelizmente, ainda não localizou nem o aparelho, nem o bandido. Eu estive na delegacia, prestei o boletim de ocorrência. A gente agradece esse espaço de estar podendo vir aqui até a mídia reclamar, né? Reivindicar essa... por segurança, né? Segurança pública que a gente precisa aqui. Tivemos aqui, agora há pouco, no carnaval, infelizmente, e o desfecho foi outro, né? Com o Tales, que foi assassinado por um motivo banal. E foi só o que passou na minha cabeça na hora que eu fui abordada aqui, que o Meliante queria meu celular. É apenas um celular, mas a gente não sabe o desfecho que pode repercutir aquilo, né? Pode passar alguma coisa, alguma pessoa na hora e reagir, querer me defender, e aquilo, infelizmente, ter um desfecho pior. Como eu te disse, Marvin, eu estava vindo da escola da minha filha. Eu podia estar com minha filha passando, né? Que tem três anos apenas. Aqui é uma região que circula muito idoso, muita criança. Infelizmente, algum inocente poderia ter sido atingido de alguma bala perdida, enfim, ter presenciado alguma coisa mais grave, sabe? É muito delicada essa situação que a gente está vivendo hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.